Fala galera, eu sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias, eu estou no Brazenhead, que dizem que é o pub mais antigo da Irlanda, mas eu fui ver e não é bem isso assim, o pub mais antigo da Irlanda se chama Cham e não fica em Dublin, então esse é o pub mais antigo de Dublin. Estou aqui no Brazenhead, que é um dos pubs mais tradicionais da Irlanda, tanto que é o pub mais antigo de Dublin, de 1198, quase 302 anos antes do Brasil existir, pensa nisso, então vou mostrar um pouquinho aqui de dentro, tomar uma pint também, porque é tradicional a gente entrar e tomar uma pint, se você gostar, inscreva-se no canal, tem outros vídeos também, eu já fiz um pub crowd que eu mostrei o Brazenhead, músicas típicas, então dá uma olhadinha aqui no card aqui em cima, para você ver, conferir e também quando estiver na Irlanda conhecer o Brazenhead, fica mais ou menos uns 10, 12 minutos do tempo ao bar, uma caminhadinha gostosa perto do Rio, então venha, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.